Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou babutinho e não é da conta de ninguém Um garçom, mais um copo, e aqui o meu companheiro Um garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Se eu cair nesse bar, por favor, me perdi no chão Sou profissional babutinho, de cadeira na mão Um garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Sou profissional babutinho, de cadeira na mão Um garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou babutinho e não é da conta de ninguém Um garçom, mais um copo, e aqui o meu companheiro Um garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Se eu cair nesse bar, por favor, me perdi no chão Sou profissional babutinho, de cadeira na mão Sou profissional babutinho, de cadeira na mão Um garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bela e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bela e está morrendo Tchau